Oi gente, nós viemos aqui hoje ao casaria em São Paulo para a refeição que eu mais amo, que é o café da manhã. Hoje para o café da manhã eu pedi croissant na chapa com ovos mexidos cremosos e um chocolate quente. Hoje aqui em São Paulo tá bem frio, deve estar uns 15 graus. Esse café da manhã vai ser ótimo, tenho certeza. E aí a gente vai mostrando para vocês. Vou pegar aqui um minuto. Colocando um pouquinho, deixando com o meu, também com o meu mesmo. Vou provar. O croissant tem uma vegetação natural nele. E maravilhoso, tochadinho na chapa. Quer aquecer o coração? Nossa, que chocolate gostoso. Realmente bem friado. Os ovos mexidos são bem acedinados. O chocolate tem uma consistência bem interessante. Eu sei que adosso com o peço de chocolate, mas esse não precisou. Chegou na medida. A medida certa, não tão doce, nada amargo e uma delícia. Prova de pouco. Sério mesmo. Agora nós vamos trocar, porque eu quero experimentar o outro. O trabalho é muito, 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 muito delicado. É interessante. Tem coxa do pão artesanal, misturado com chocolate. Esperava um pouco mais doce, mas bem. Aprovado também. Deixa eu provar aqui, por favor. Nossa, foi bem aprovado, por sinal. Bom, suave. Uma delícia. E tem essa chiqueira aí. Outra coisa aqui, que é apaixonante, são as peças da decoração. O remex é a casa de pó. É uma coisa, assim, muito, muito acolhedora. Os detalhes são muito bem pensados. Tem relógio de coco aqui, lindo. E vou compartilhar com vocês um pouco dessa lindezinha de lugar. Tchau, tchau. Essa sobremesa eu reúne tudo o que eu gosto. Chocolate, bolo de chocolate, caramelo e amendoiminho. E eu vou provar agora com vocês. Vamos lá. Partir aqui ao meio. E agora nós vamos provar. Uma sobremesa bem intensa. A massa de dente, que é o bolo, é meio amarga. Bem caramelo, que é mais adocicado. E a textura da casquinha e do amendoim faz toda a diferença. Porque traz um pouco de crocância para a sobremesa. E eu amo, né? Eu sou muito fã de amendoim. E agora nós vamos terminar o nosso assunto direto aqui da minha casa. Eu não poderia deixar de provar mais opções. E trouxe algumas para o meu café da tarde. Trouxe um pão de fermentação natural com provolone. Deixa eu provar. Tem um miolo bem macio, é bem bom. Mas confesso que eu prefiro as opções de doces. Um cafezinho. A minha segunda opção foi esse croissant com amêndoas e creme de amêndoas. Vou provar. Nossa. Hum! 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 Que delícia! Nossa! Meu Deus! É sensacional! Hum! O recheio é muito saboroso. Tem uma camada muito fininha de açúcar de confeiteiro por cima. A massa é perfeita. É realmente um croissant de verdade. É camadas fininhas, crocante, macio. É uma loucura isso aqui, hein? Hum! Meu Deus! Eu quero comer tudo. O amanteigado do croissant mistura com creme de amêndoa. E se complementam, assim, muito delicioso. Muito, 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 muito delicioso. Agora vamos à nossa última opção. Um pão folhado também. Recheado com chocolate laranja e coberto com amêndoas. Olha isso, gente. Muito recheado. Aroma muito perfumado de chocolate. É bem recheado mesmo. A casaria me ganha com os pães doces. De tudo que eu comi lá, as minhas duas opções preferidas são as doces. O lua de mel, que é um pão recheado com creme de confeiteiro e coberto com coco. Que, assim, super vale provar. É inesquecível. E esse que vai ser o meu nome xodó. Esse croissant com creme de amêndoas. É assim... Não dá vontade de parar de comer. Até mais, gente. Até a próxima. Muito delicioso mesmo. Tudo é delicioso. Junta a textura com a casquinha dos deuses. Problema.